Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mikannn com três N's no final, e hoje eu vou falar de Game of Thrones, ou de House of the Dragon, ou do Mundo de Gelo e Fogo, ou de histórias do universo de Game of Thrones, porque tem muita coisa rolando, tem novidade da segunda temporada de House of the Dragon, tem série nova anunciada de Dunk e Egg, que eu amo, tem também uma possível série, filme, ou alguma coisa sobre a conquista de Aegon, muita coisa rolando nesse universo do George R. R. Martin, Então eu resolvi fazer um vídeo com um catadão de notícias e novidades sobre esse universo, já que faz um certo tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui pro canal. Já quero pedir pra vocês deixarem comentários aqui no vídeo, conforme forem vendo as notícias, dizendo o que vocês acham, quais são as expectativas de vocês, porque eu gosto muito de falar desse assunto, como vocês sabem, e eu gosto de trocar ideia com vocês a respeito disso. E antes de começar pra valer, eu quero dizer que eu vou separar aqui o joio e o trigo. Tem algumas coisas de rumores, mas a maior parte do que eu vou me basear pra esse vídeo é só coisa que ou é oficial, ou saiu em veículos de muita confiança, revistas muito conhecidas, sites muito conhecidos, tipo a Variety, Hollywood Reporter, Deadline, esse tipo de coisa. Eu abri exceção pra dois sites específicos, o Watchers on the Wall, que é um site bem confiável de fãs de Game of Thrones, eles cobrem bastante a parte de bastidores, e costumam ser bem confiáveis quando eles falam de rumores de GOT e House of the Dragon já há vários anos. E o outro site é Radania Intelligence, que ele pode não se encaixar muito com os outros sites que estão aqui, mas ele teve uma média de acertos muito boa na parte de rumores e vazamentos, ó, na primeira temporada de House of the Dragon. Então, algumas coisas que eles falaram, quando não tem outras fontes mais oficiais, eu trouxe aqui pro vídeo também. Queria agradecer, inclusive, ao Alan Veríssimo, que me ajudou com o roteiro desse vídeo, porque vocês sabem que às vezes eu não tô ligada em todas as notícias sobre rumores, e ele me ajudou muito a pegar essas notícias e fazer a pesquisa pra esse vídeo. Se vocês quiserem ver as redes dele, tá tudo aqui embaixo. Bora pro vídeo! Começando pela maior notícia de todas, na minha opinião, que é uma confirmação de que uma série está sendo produzida, foi encomendada, que é a tal da série de Dunk Egg. Já existiam rumores sobre ela, mas agora ela foi oficialmente encomendada pela HBO. O que que isso quer dizer? Que rolou o ok pra produção. É legal porque a gente já tava trabalhando nesse vídeo aqui quando saiu a notícia, então felizmente deu tempo de acrescentar isso antes de gravar, porque senão o vídeo ia ficar velho muito rápido. Mas o que que rolou? Em 12 de abril teve uma apresentação da HBO, na verdade da Warner Bros Discovery, né, pros investidores, pros jornalistas, sobre o novo aplicativo de streaming deles. Porque atualmente a gente tem HBO Max, né, e isso vai mudar, vai virar apenas Max. É um novo serviço chamado Só Max e com um catálogo mais expandido. E nessa apresentação eles não só revelaram esse novo nome, mas quiseram contar pros investidores o que que vai ter de novidade. Então eles anunciaram vários títulos, várias novidades. Uma delas é essa nova série no universo de Game of Thrones, chamada A Knight of the Seven Kingdoms, The Head Knight. Ou Um Cavaleiro dos Sete Reinos, O Cavaleiro Andante, que são títulos relacionados a Dunk Egg. Tem esse livro aqui que se chama O Cavaleiro dos Sete Reinos. Ele é um compilado das três histórias de Dunk Egg que a gente tem até agora. Que são O Cavaleiro Andante, A Espada Juramentada e O Cavaleiro Misterioso, se eu não me engano, ficou em português. Essas histórias são novelas, que são um pouco maiores do que contos. E são protagonizadas pelo Sir Duncan, o Alto, e o escudeiro dele, que se chama Egg. O apelido do Sir Duncan é Dunk, por isso que é As Aventuras de Dunk e Egg. Lembrando que esse livro e todos os outros livros do universo do George R. R. Martin, eu deixei linkado aqui na descrição um link que se você comprar por ele, qualquer produto, não precisa ser os livros, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Então, se você tiver interesse em conhecer, procura lá. Eu deixei tudo na ordem, tem todos os livros das crônicas e tal, explicadinho o que é o que, porque eu sei que muita gente tem essa dúvida. Mas já que eu falei nisso, inclusive, é legal destacar que Dunk e Egg não faz parte de Game of Thrones especificamente. É no mesmo universo, mas é uma história que se passa mais ou menos um século antes, cerca de 90 anos antes do início de Game of Thrones, ou das crônicas de Gelo e Fogo, que é como são chamados os livros da história principal aí do George R. R. Martin, a história que virou Game of Thrones. E pelo que foi divulgado da série até agora, a história deve ser bem parecida com o que a gente tem no livro. A sinopse oficial diz assim, Um século antes dos eventos de Game of Thrones, dois heróis improváveis vagavam por Westeros. Um jovem ingênuo, mas corajoso cavaleiro, Sir Duncan o Alto, e seu diminuto escudeiro, Egg. Situado em uma época em que a linhagem Targaryen ainda detém o trono de ferro, e a memória do último dragão ainda não passou da memória viva, grandes destinos, inimigos poderosos e façanhas perigosas aguardam esses amigos improváveis e incomparáveis. É bem Dunk Egg mesmo, pra quem conhece a história. Pra quem não conhece, tem um vídeo meu e da Carol falando sobre quem são Dunk Egg, eu vou deixar linkado aqui na descrição, mas é bem isso mesmo. Nesse período, os Targaryen ainda não tinham sido depostos, como a gente vê que rolou antes de Game of Thrones, né? Que o Robert Baratheon tá no trono, então os Targaryen já tinham sido tecnicamente eliminados. Mas, 100 anos antes, eles também não estavam no auge, como a gente vê em House of the Dragon, que eles estão ali, né, saindo dos momentos de glória e entrando mais em declínio. Quando a gente tá nessa época de Dunk Egg, a gente tá no período das Rebeliões Blackfyre, que são um momento em que a legitimidade dos Targaryen em Westeros foi bastante abalada, o poder deles chegou a ser bastante questionado e o reino se dividiu de várias formas. Mas a história de Dunk Egg, apesar de passar por esse período, não é exatamente sobre ele, pelo menos não nas primeiras histórias. A gente esbarra muito nas questões das Rebeliões Blackfyre, com certeza, mas no fundo a gente tem essa duplinha viajando por Westeros. E é muito legal ver a parceria dos dois e como eles se complementam, além de ser uma forma muito legal de ver as coisas pequenas ali de Westeros na jornada, que eu acredito que seja uma das coisas que o George R. R. Martin mais gosta de mostrar. E o George R. R. Martin ainda pretende trazer mais histórias de Dunk Egg, mas ele disse que só vai voltar a escrever quando ele terminar The Winds of Winter, que é o sexto livro das Crônicas. Isso a gente não sabe exatamente quando vai ser, tem vídeo meu sobre isso. Mas tem uma outra coisa referente ao George R. R. Martin e a série, agora não falando da escrita dos livros. Ele vai atuar como roteirista em A Night of the Seven Kingdoms, essa nova série. Porque no press release da HBO, eles listam como produtores executivos pessoas como Ira Parker, Ryan Condal e Vince Gerardes, que também trabalharam em House of the Dragon. Mas aí na parte de roteiro, eles listam o Ira Parker, que trabalhou também em House of the Dragon como roteirista, e o George R. R. Martin. Ou seja, ele tá como roteirista dessa nova série. Isso é interessante, não porque é uma novidade, porque o George R. Martin é roteirista de televisão, desde muitas décadas atrás. Tem nos meus vídeos da Autópsia Game of Thrones, que eu vou linkar aqui embaixo, um monte de comentários meus sobre o trabalho dele nessa época. E como o trabalho dele como roteirista acabou influenciando ele a criar as Crônicas de Gelo e Fogo. Mas não é essa a questão. A questão é que, como ele tem essa experiência de roteiro pra TV, ele chegou a escrever episódios pra Game of Thrones. Nas quatro primeiras temporadas, sempre tinha um episódio por temporada que era roteirizado pelo George R. R. Martin. E ele parou de fazer isso a partir da quinta temporada pra poder focar no sexto livro das Crônicas. Por esse mesmo motivo, ele também não escreveu episódios na primeira temporada de House of the Dragon. Então, assim, eu não tô interpretando isso como um sinal de que ele terminou The Winds of Winter. Porque ele disse que avisaria quando ele tivesse terminado. Mas talvez, muito talvez, isso indique que ele tá um pouco próximo de terminar, a ponto dele poder pegar outros compromissos de escrita. Miriam do Futuro aqui só pra trazer uma atualização, que depois que eu tinha gravado esse vídeo, o George R. R. Martin fez um postzão no blog dele, dando mais detalhes sobre a adaptação de Dunk Eag. Ele basicamente confirmou tudo o que tava sendo dito, e trouxe mais algumas coisas. Primeiro que ele diz que esse título, A Night of the Seven Kingdoms, The Red Knight, que é o título que foi anunciado, é o Working Title, né? Que é como eles chamam o título que tá sendo trabalhado, um título provisório, que é bem normal que aconteça com televisão e filme. Normalmente dão um título, e aí depois só que escolhem o título que vai funcionar melhor no marketing, e esse tipo de coisa. E o George R. R. Martin diz que pode ser que esse título fique, mas pode ser que ele mude. Mas que com toda certeza não vai se chamar Dunk Eag, por mais que os fãs insistam em chamar desse jeito as três novelas que ele escreveu. Ele fala que isso seria muito ruim, uma coisa como Aventura de Dunk Eag, ou só Dunk Eag, porque parece uma coisa meio de série de comédia, sabe? Tipo, Beavis e Butchhead. Ele citou esse exemplo, inclusive. Outra informação que ele deu foi algo que, se eu não falei antes nesse vídeo, não sei em que momento que isso vai entrar na edição, ou se eu falo depois, mas uma informação importante é que, às vezes, a rede de TV vai encomendar um piloto de uma nova série, ou seja, só um episódio, que aí eles vão ver se ficou bom ou não, e decidir se vai virar uma série. Como eu contei que aconteceu na Autópsia Game of Thrones, vou deixar linkado aqui na descrição, que a HBO tinha encomendado um episódio piloto, esse episódio piloto deu super errado, mas aí eles encomendaram a temporada e tiveram que regravar boa parte desse piloto, ou a série da Longa Noite, que encomendaram o piloto, e aí não rolou a série. No caso de House of the Dragon, encomendaram a temporada inteira de uma vez, sem ter encomendado um piloto antes, e a mesma coisa aconteceu com Dunk Egg agora, que eu sei que ele não chama Dunk Egg, mas eu chamo de Dunk Egg. O George R. R. Martin disse que essa primeira temporada deve ter mais ou menos uns seis episódios, eles já encomendaram tudo de uma vez. E a ideia é que essa primeira temporada adapte O Cavaleiro Andante, que é a primeira das novelas das três que já foram escritas de Dunk Egg. Essa história mostra como que o Dunk e o Egg se conheceram, tem um torneio, é uma história muito sobre o que é ser um cavaleiro, e também a relação entre as pessoas que vêm de partes mais baixas da sociedade com a realeza. O George R. R. Martin disse que ele já leu o roteiro do primeiro episódio, que foi escrito pelo Ira Parker, e que ele amou, que tá maravilhoso. Ainda não tem data pra começar a gravar, só tem realmente o OK da HBO. E o George R. R. Martin também diz que se der tudo certo, quem sabe nas próximas temporadas, eles não adaptem a segunda e a terceira história de Dunk Egg, que já estão disponíveis. Falando nisso, o George R. R. Martin falou sobre como estão as histórias de Dunk Egg, porque são histórias que o público pergunta bastante pra ele a respeito, já que ele lançou essas três e ainda não lançou novas, mas ele às vezes adianta que vai ter uma que se passa em Winterfell. E ele disse nesse post do blog que ele acabou descobrindo que ele vai ter que fazer mais do que ele tinha planejado inicialmente, como é bem clássico do George R. R. Martin. Ele fala que tem uma do Herói da Vila, tem a história de Winterfell, que é o que o pessoal fala que é das Lobas de Winterfell, que é uma história que vem por aí, do Dunk Egg, que já falam há bastante tempo que vai rolar. Aí ele também fala que talvez eu escreva uma história deles em Dorne pra se passar entre duas das outras histórias e muito mais. Só que é isso, né? Ele já tinha falado que ele ia voltar a fazer Dunk Egg só quando ele terminasse The Winds of Winter, que é o sexto livro das Crônicas de Gelo e Fogo. E isso ainda não aconteceu, então ele fala sobre isso no blog. Ele fala que vai escrever tudo isso, mas eu só preciso terminar The Winds of Winter e fazer ou a Dream of Spring, que seria o sétimo livro e o final das Crônicas de Gelo e Fogo, ou o volume 2 de Fogo e Sangue, que pra quem não sabe, o Fogo e Sangue que a gente tem que conta a história dos Targaryen, ele conta só até o Rei Aegon III, e tem ainda metade da história dos Targaryen pra ser contada. E ele fala que talvez ou ele termine essa segunda parte do Fogo e Sangue, ou então conclua as Crônicas de Gelo e Fogo. E que aí ele talvez coloque algumas histórias de Dunk Egg, uma escrita de Dunk Egg ali no meio dessas obras, no tempo livre dele. Mas realmente é bastante coisa pra escrever. Enfim, tem bastante coisa que ele disse nesse post, eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas fica aí a atualização da Minha do Futuro pra vocês. E falando em novas séries, bora falar do que que já foi anunciado, o que que caiu, o que que deixou de existir, dessas séries spin-offs, ou derivadas de Game of Thrones. Porque volta e meia surgiam rumores de que uma ia surgir, e aí o próprio George R. R. Martin confirmou, e aí uma foi anunciada, e encomendaram o piloto, aquela com a Naomi Watts, lembra que ia ser sobre A Longa Noite? Que encomendaram o piloto dessa série, mas ela acabou sendo cancelada, antes mesmo de fazer uma primeira temporada. Aí House of the Dragon já encomendaram direto a primeira temporada, e agora temos Dunk Egg, essas são as que receberam o ok mesmo pra seguir a produção. Mas a gente teve confirmação oficial de que algumas outras séries estavam sendo desenvolvidas pela HBO, ou seja, ainda não tinham entrado em produção, sido gravadas e tal, mas estavam fazendo uma pré-produção ali, estavam conversando, ainda não tinham encomendado 100%. Uma delas era The Sea Snake, que seria uma série sobre as aventuras do Corlys Velaryon, que tá em House of the Dragon, né? O serpente marinha, pra quem não sabe, ele é um grande navegador, e essa série seria sobre essas aventuras dele, que passou por nove mares e tudo mais. E a série teria como showrunner o Bruno Heller, que é de Roma e de Gotham. Outra série que tava em desenvolvimento, também tinha a ver com navios, era Ten Thousand Ships, ou Dez Mil Navios. Uma série que quando surgiu o rumor, eu já me animei, porque contaria a história da princesa Nymeria, a princesa de Dorne, que levou o povo dela ali pro sul de Westeros, fugindo da guerra e tudo mais, passando por vários lugares, pelo mar até chegar lá. E essa série teria a história desenvolvida pela Amanda Segel. Também se falava no desenvolvimento de algumas animações pra HBO Max, que aí agora a gente não sabe exatamente como que ficam, porque teve toda a coisa da Discovery, tem toda a coisa de mudar pra Max agora, mas enfim, tinha essa animação que estavam conversando sobre desenvolver, que se passaria em Iti, que é um local ali no mundo conhecido, bem a leste, no continente de Essos. Ou seja, não é em Westeros onde se passa a maior parte de Game of Thrones e das Crônicas. Se você quiser saber mais sobre o mapa de Westeros e Essos, tem vídeos aqui, que eu e a Carol, a gente fala bastante sobre isso, explica onde ficam os lugares. E também tem alguns livros do George R. R. Martin que detalham mais essa parte. Tem um chamado O Mundo de Gelo e Fogo, que ele traz muita parte histórica, ele traz muito da história dos Targaryen, mas também fala de alguns lugares ali ao redor do mundo conhecido e fala de Iti. Ele também tem mapas e tal. E tem um que eu não sei se tá esgotado, que é The Lands of Ice and Fire, que é uma coleção de mapas com vários locais ali do mundo conhecido. E aí dá pra você ver bem certinho o mapa de Essos. Eu vou deixar linkados aqui na descrição os que eu consegui achar. Mas tem uma outra série que foi mencionada aí mais recentemente, que seria uma série sobre o Jon Snow. Essa série foi muito falada quando surgiram as notícias a respeito dela. Seria uma série que se passa depois de Game of Thrones, protagonizada pelo Kit Harington, o mesmo ator que interpreta o Jon Snow em Gotty. E ele que estaria por trás dessa produção a princípio. Se eu não me engano, não tem tantas notícias recentes sobre essa série. Então, acho que nem foi cancelada, nem continuaram ainda. Talvez ainda role. Mas tem alguns projetos que provavelmente não vão mais rolar. Parece que dois desses projetos de novas séries foram cancelados, antes mesmo da produção começar. O que, gente, é super normal no mercado de televisão, tá? Isso é a coisa mais normal que existe. Só pra deixar isso bem explícito, acontece. Mas como que a gente sabe que esses projetos podem ter caído? Um dos indícios vem de uma empresa chamada Startling Inc. Ela é uma produtora que tem como um dos sócios, o Vince Gerardes, que trabalhou como produtor em Gotty e também em House of the Dragon. E a Startling Inc. cuida de várias adaptações do George R. R. Martin. Não só do mundo de Gelo e Fogo, mas várias obras escritas por ele. Por exemplo, eles estavam envolvidos numa adaptação de Sand Kings, que ia rolar na Netflix e várias outras. Chegaram até a trabalhar no piloto de The Long Night, aquela série que eu comentei que teve um piloto encomendado com a Naomi Watts e depois foi cancelado. Enfim, no site da Startling Inc. tem todos os projetos que eles já fizeram e já foram lançados, e também tem uma lista de todos os projetos que eles estão trabalhando que estão em desenvolvimento. Em outubro do ano passado, eles tiraram algumas obras dessa lista de séries em desenvolvimento. Eles deixaram o Dunk Egg lá, bonitinho, que agora, né, a gente sabe que foi confirmada essa série, mas eles removeram da lista a série The Sea Snake, a do Corlys, e Ten Thousand Chips, que é a série da Nymeria. E aí eu fico muito triste, porque eu queria muito ver essa série. Também queria ver a do Corlys. Estou triste. Mas até aí, tirar da lista não quer dizer tanta coisa, né? Só que o George R. R. Martin meio que confirmou a queda desses dois projetos. Porque ele postou no blog dele em dezembro do ano passado e falou que por causa de todas as mudanças ali de bastidores que estão rolando na HBO, por causa da aquisição, por causa dos cancelamentos da HBO Max e tudo mais, dois dos spin-offs das séries derivadas que ele estava trabalhando junto com a HBO acabaram sendo engavetados. Mas, como eu falei, isso é super comum de acontecer na indústria de TV. E o George R. R. Martin mesmo, calejado que é dessa indústria, disse nesse post do blog dele que esses projetos estarem engavetados não quer dizer que eles foram cancelados pra sempre. Que em Hollywood é comum que essas coisas sejam resgatadas sempre um dia. Mas, por enquanto, a gente imagina que essas duas séries não vão rolar. O que tá rolando oficialmente, por enquanto, é Dunk Egg, que foi, né, oficialmente encomendada. A segunda temporada de House of the Dragon, que eu vou comentar já já. E a série do Jon Snow, que ainda não foi oficialmente encomendada, mas tá em desenvolvimento aí. Só que aí, no começo de abril, pode ser que essa lista tenha crescido um pouquinho. Porque saiu uma notícia pela Variety de que a HBO estaria desenvolvendo uma adaptação da Conquista de Aegon. A Conquista de Aegon é o momento em que os Targaryen invadiram Westeros, que era dividido em vários reinos separados, e juntou a maior parte deles pra fazer o que a gente conhece ali como a monarquia Targaryen, que é mostrada em House of the Dragon. Essa coisa de ser rei dos sete reinos, sabe? Westeros era tudo separado, e aí esse Aegon, o Conquistador, o primeiro rei Aegon Targaryen, foi lá com as irmãs e esposas dele, Rhaenys e Visenya, guerreou com todo mundo, conquistou a maior parte do continente, menos Dorne, basicamente, e se tornou o reizão, começando a dinastia Targaryen ali. Se você quiser saber sobre essa história, tem vídeo meu e da Carol com a história Targaryen. A gente conta de uma forma bem simples essa história. E também, se você quiser, no livro O Mundo de Gere e Fogo, que eu falei antes, eles contam essa história, mas no Fogo e Sangue, que é um livro sobre a história dos Targaryen, eles contam com bem mais detalhes, como que foi a Guerra da Conquista e depois a sucessão do Aegon e tal. Esse livro também vai até o momento que é adaptado em House of the Dragon. Então, tem toda a história Targaryen até esse momento lá. Tem bastante coisa sobre a Dança dos Dragões, se você quiser saber mais. Também é outro livro que eu vou deixar linkado aqui na descrição, se vocês quiserem. Mas voltando a essa adaptação. A notícia diz que tá tudo em estágio muito inicial. Não tem nome de roteirista ainda, não tem nome de showrunner. Nem se sabe ainda se vai ser filme, se vai ser série. Parece que estavam planejando fazer um filme, depois uma série. Mas nada tá muito explicadinho ainda. De qualquer maneira, eu acho que seria muito legal ver uma adaptação da Conquista de Aegon. Eu, inclusive, achava que House of the Dragon começaria por esse momento. O que me faz lembrar de uma notícia muito interessante da época da primeira temporada. Porque assim, quando anunciaram House of the Dragon, foi uma confusão. Falaram que a série iria se passar 300 anos antes de Game of Thrones, e aí, na verdade, era sobre a Dança dos Dragões. Sendo que 300 anos antes seria a Conquista do Aegon. E eu, se eu não me engano, falava na época que anunciaram a série, quando a gente ainda não tinha muitos detalhes, que esse nome me faz pensar em uma série que adaptaria vários episódios, assim, vários momentos históricos da casa Targaryen. Então, poderia adaptar a Conquista do Aegon, poderia adaptar a Dança dos Dragões, poderia adaptar a Rebeliões Blackfyre ou a Rebelião do Robert. Mas eles começaram pela Dança dos Dragões, e aí, na época da estreia da primeira temporada, o Hollywood Reporter sugeriu que a série House of the Dragon poderia continuar, mesmo depois deles terem terminado de contar a história da Dança dos Dragões. É um artigo do James Hebert, que tem muito acesso, normalmente, ao pessoal da HBO. E ele tem, inclusive, o livro que traz várias entrevistas de bastidores sobre Game of Thrones, um dos principais que eu consultei na autópsia. E ele fala que House of the Dragon poderia, talvez, se tornar uma antologia, e pular vários anos no futuro ou no passado pra contar a história de vários dos reis Targaryen. Eu acho até que, nos vídeos Mikarol, a gente chegou a falar da possibilidade de uma antologia. E eu acho que tem tudo a ver com o que parecia ser a proposta de House of the Dragon no começo. Tinha até aspas do Miguel Sapotnik falando que os Targaryen eram como uma espinha dorsal, que eles eram um ótimo lugar pra começar, porque tinha várias histórias que podiam ser contadas. Mas aí, não que isso tenha diretamente a ver, mas o Sapotnik saiu da série, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E, mais recentemente, saíram notícias sobre o Ryan Condal, que foi o showrunner que continuou, e o George R. R. Martin, que é o autor dos livros e produtor executivo da série, sobre eles quererem só umas três ou quatro temporadas pra House of the Dragon. Ou seja, não seria uma série que continuaria há muito tempo contando várias histórias da família Targaryen. Se encerraria ali com a Dança dos Dragões, provavelmente. E aí, agora sai essa notícia de uma possível nova série ou outra obra sobre a conquista do Aegon, que seria algo que se encaixaria super como um novo arco dessa House of the Dragon, se fosse antologia. Então, muito provavelmente, não é o interesse da HBO fazer uma coisa mais antológica, uma coisa mais sobre os Targaryen no geral, e sim ficar focado na Dança dos Dragões. E se for fazer sobre outros momentos Targaryen, como a conquista, talvez eles deem outro título, eles lancem como obras separadas. Mas já que eu falei da saída do Sapotnik, vamos falar das novidades de House of the Dragon, bem resumidamente. Vou tentar, pelo menos. Primeiro, repetindo aqui, o Miguel Sapotnik, que era um dos showrunners de House of the Dragon, junto com o Ryan Condal, ele saiu do projeto. Isso foi ainda durante a exibição da primeira temporada. Mas por que isso aconteceu? De acordo com o Hollywood Reporter, foi porque ele estava exausto. Porque eles estavam já há uns três anos trabalhando na primeira temporada de House of the Dragon. E antes disso, ele já estava exausto, porque ele trabalhou bastante como diretor de episódios de Game of Thrones. Miguel Sapotnik dirigiu vários episódios de Game of Thrones, e ele ficou conhecido por dirigir várias batalhas, tipo a Batalha dos Bastardos e a Batalha da Longa Noite. Que coitado, todo mundo que trabalhou nessa batalha diz que foi uma experiência horrível, porque eles ficaram semanas gravando de noite, na chuva e não sei o que lá, e foi péssimo. Então, eu imagino que ele deva estar exausto mesmo. Mas enfim, ele continua como o produtor executivo da série, ele só não é showrunner mais. E ele já fechou contrato com a HBO pra desenvolver outros projetos, aí sem relação com o Westeros. O Ryan Condell continua como showrunner, e aí tem uma dinâmica interessante. Porque nessa dupla, o Sapotnik focava na direção, porque era o forte dele, e o Ryan Condell focava mais no roteiro. Aí agora, apesar de não entrar como showrunner, se eu não me engano, eles trouxeram outro diretor veterano de Game of Thrones, pra ficar mais nessa parte da direção de House of the Dragon. Esse cara é o Alan Taylor, que dirigiu vários episódios ali no começo de Game of Thrones, e também lá na sétima temporada, se eu não me engano. Um dos episódios mais famosos que ele dirigiu foi o da morte do Ned Stark. E no cinema, ele também dirigiu o segundo filme do Thor, e o Exterminador do Futuro, Gênesis. Né, mas a gente apaga essa parte da memória. Enfim, o Alan Taylor, além da direção de vários episódios da segunda temporada, ele também vai ser acreditado como produtor executivo de House of the Dragon. Tá, mas quando lança, quando grava, como é que tá? Tavam rolando vários rumores sobre como as gravações poderiam começar, mais ou menos agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Lá pra abril, começo da primavera no Hemisfério Norte. E aí, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, a HBO anunciou oficialmente que a produção da temporada começou. A gente ainda não tem, se eu não me engano, notícias sobre as gravações, mas isso deve rolar em breve. No release que eles mandaram pra imprensa, a HBO não disse nada sobre adições ao elenco, sobre os novos atores e atrizes que devem entrar. Mas confirmou que vários nomes da primeira temporada devem continuar. Toda a galera que tava no elenco principal da primeira temporada deve continuar. Nesse momento do vídeo, como a gente já tá mais pro finalzinho, e eu vou falar de elenco e algumas especulações em relação a isso, talvez eu traga algumas coisas que vêm por aí na história. Eu vou tentar não detalhar o que for spoiler muito sério, mas fica aí avisado, se você quiser evitar, pode pular, beleza? Uma coisa curiosa dessa lista de elenco, é que um dos únicos atores que eles não citaram foi o Graham McTavish, que é aquele ator que aparece em O Hobbit, em Outlander, mas em House of the Dragon ele interpreta o seu Harold Westerling. Isso é curioso porque o personagem tá vivo na série, se eu não me engano. Ele sobreviveu ali ao Conselho dos Verdes. No livro ele já não estaria entre nós nesse momento, mas na série era pra... ele tá lá. Talvez ele só não apareça com recorrência, talvez só tenha esquecido de citar ele, talvez ele volte em outra temporada. Enfim, vamos ver o que vem por aí. Mas isso não é spoiler de verdade. Eu queria que a galera que tem medo dos spoilers não estivesse aqui nesse momento, porque tem rumores sobre o casting de um momento muito impactante da dança dos dragões, que eu acho que as pessoas poderiam se incomodar. Mas vamos lá, vamos do começo. Lembra que eu falei daquele site Radani Intelligence, que ele traz muitos rumores e tem acertado em muita coisa? Eles tinham falado no começo do ano que a produção de House of the Dragon tava procurando duas crianças gêmeas, de cabelos loiros, entre 3 e 4 anos de idade, com cabelo mais ou menos até os ombros, e que tivessem disponibilidade pra filmagens entre abril e junho de 2023, o que bate com esses rumores da gravação na primavera do Hemisfério Norte. E esse pedido de elenco encaixa muito com outra notícia do Radani Intelligence sobre uma outra descrição de casting pra segunda temporada. Só que dessa vez, foi uma fita de teste vazada. Aqueles testes de atores mesmo, em que eles estão interpretando cenas. A fita que vazou foi do ator Samuel Edward Cook, e ele tá fazendo um teste pra um personagem chamado de Charlie C. É só o nome que dão, não quer dizer que esse é o nome que vai pra série. Eles normalmente botam um nome qualquer ali, só pra identificar. Nas falas desse teste, dá pra perceber que esse personagem, o Charlie C., ele é um servo do castelo, e ele tá ajudando uma outra pessoa a entrar no castelo pra raptar um jovem príncipe. Enquanto ele tá falando, ele menciona que um outro grupo de servos fica naquela parte do castelo, o que indica que ele provavelmente trabalha em outra área. E ele parece muito relutante, ele não quer ficar guiando essa outra pessoa, porque ele disse que a missão era só ajudar esse homem a entrar no castelo. Não ficar guiando ele lá dentro. Mas aí esse segundo homem pressiona ele, e o Charlie C. admite que ele sabe sim o caminho pra ir lá em cima, e eles vão juntos. Tem um segundo momento nesse teste, em que eles já estariam ali perto dos aposentos reais, e estariam procurando onde é o quarto do príncipe. E o Charlie C., que é esse personagem que é um servo, ele tá meio querendo desistir, ele tá apreensivo, só que o outro homem diz, sem príncipe, sem ouro. Que parece muito uma fala do universo de House of the Dragon e Game of Thrones, né? Eu acho que quem tá vendo aqui e já leu Fogo e Sangue deve ter sacado o que esse pedido de atores gêmeos e o que essa cena tem a ver. Tenho ligado os pontos entre essas cenas, e chegado à conclusão de que isso lembra muito o momento de sangue e queijo. Que eu não vou descrever em detalhes aqui, porque eu acho que não é necessário pra esse vídeo. Quem sabe o que acontece, já sabe o que acontece. Quem não sabe, pode pesquisar. Mas eu não recomendo pra não pegar esse spoiler. Mas o interessante desse momento vazado, é que as falas dão a entender que parece que o plano é outro. Ou pelo menos que o que tá sendo dito pro tal do Charlie C é uma versão diferente dos planos reais da outra pessoa. Outra coisa que pode indicar, que são Sangue e Queijo, é que Charlie C, né? C pode ser de Cheese, né? Queijo em inglês. Mas tem uma coisa. O Cheese, né? O Queijo, no livro, ele não era um servo do castelo. Ele era um caçador de ratos. E justamente por ser um caçador de ratos, ele se esgueirava muito. Ele acabava encontrando as passagens secretas ali do castelo. E é interessante que não tenham pego por esse ângulo do caçador de ratos. Pode ser que tenham, né? Eu tô aqui especulando. Mas a primeira temporada usa muito esse tema dos ratos, né? E das passagens secretas. Então, parece que eles estavam montando muito o negócio do Sangue e Queijo. O uso dessas passagens secretas pra que Sangue e Queijo entrassem no castelo e rolassem essas cenas. Enfim, é aquilo. Pode ser que seja só um diálogo falso escrito pro teste. Não quer dizer necessariamente que vá ser assim na tela. Mas eu acho que a gente vai ter Sangue e Queijo na segunda temporada. Isso é uma aposta minha. Outro teste que vazou da segunda temporada é bem interessante porque é de uma atriz que tá em 1899. A série da Netflix que foi cancelada recentemente. A Emily Beecham, que faz a protagonista. E essa cena pode ser de uma personagem bem interessante. Na fita de teste, a Emily Beecham parece que é uma curandeira. E ela tá conversando com um homem que acabou de conquistar o castelo em que ela mora. E aí tem várias coisas. Ela faz uma poção pra ele dormir. Aí ela fica tirando sarro dele. Diz que ele era herdeiro, mas que perdeu a posição pra filha do irmão. E que aí casou com a filha do irmão. Fica dizendo que ele tá tentando provar o valor dele pra esposa conquistando aquele castelo. Acho que por essa fala já deu pra perceber que o homem com quem ela estaria conversando, muito provavelmente, é o Daemon Targaryen, né? Afinal, a Rhaenyra, a sobrinha dele, que se tornou a herdeira e ele casou com ela. Então, faz sentido o que ela falou ali. Mas quem é essa mulher, né? Muito provavelmente, ela é a Alice Rivers. Que era uma serva e bastarda da casa Strong. Lembra, Rivers é um nome de bastardo em Westeros. Tem um vídeo que eu falo sobre os sobrenomes de bastardos. E Rivers é de quem nasceu na região ali das terras fluviais. A Alice Rivers é bastarda da casa Strong. E ela tinha umas suspeitas ali do povo ao redor de que ela era uma bruxa. Isso tem tudo a ver com ela ser uma curandeira, ela oferecer a pução pro Daemon. Tem uma hora até que ela fala que ela não é uma mulher, que ela é uma coruja amaldiçoada a viver em forma humana. E realmente, o Daemon deve ir pra Harrenhal nessa temporada. Então, faz todo sentido esse diálogo deles. Lembrando que teve um baita incêndio em Harrenhal na primeira temporada. Quem sabe a gente não descobre mais sobre esse momento. Tem altos papos sobre a maldição de Harrenhal, que talvez não seja uma maldição mesmo. Tem link aqui na descrição de vídeos sobre isso, sobre a história da casa Strong e muito mais. Mas apesar de ser muito legal ver a Emily Bicham talvez entrar nesse papel, como a fita vazou, talvez não seja ela que vai ser a Alice Rivers na série. Vamos esperar pra ver. Acabou a parte de elenco, acabaram os spoilers pra quem queria pular. Mas tem uma notícia que eu não sei se eu gosto muito dela. Que é que a segunda temporada de House of the Dragon vai ter menos episódios do que a primeira. A primeira teve 10, e a segunda também tava com planejamento de 10 episódios. Mas acabaram mudando pra 8 e tiveram que reescrever, parece, algumas coisas. E aí, quando saiu essa notícia, já teve vários xingamentos. Ah, é corte de gastos, agora que a HBO Max tá cortando um monte de coisa. Mas calma lá, vamos ver isso aí. Realmente parece muito uma decisão de corte de gastos, porque é o que a HBO tem feito nesses últimos tempos, né? Imagina, cancelaram o Westworld sem nem fazer uma temporada final. Cancelaram várias séries, mudaram várias séries de streaming. Cancelaram um filme que tava praticamente pronto. Mas um porta-voz da HBO disse pro Deadline que essa decisão foi tomada em prol da narrativa. O que isso quer dizer? A gente não consegue cravar exatamente. Talvez tenham pensado em deixar menos coisas pra essa temporada e mais coisas pras próximas, né? Eu já mencionei aqui que a intenção era que fossem umas 3 ou 4 temporadas no total pra House of the Dragon. Então, talvez o Ryan Condell tenha achado melhor deixar algumas coisas pra terceira temporada, né? Parece que o Ryan Condell se encontrou com o George R. R. Martin ali durante a pré-produção da segunda temporada. E eles acabaram traçando toda a estrutura narrativa da série. Então, tem muita coisa da terceira temporada que já tem o esqueleto mais ou menos pronto. Então, como já teria tanta coisa encaminhada da terceira temporada, de acordo com o Deadline, a HBO também queria encomendar a terceira temporada o mais rápido possível, ou seja, botar pra produzir, antes mesmo da estreia da segunda temporada. Porque com isso, eles já poderiam ir atrás de elenco, ir atrás de locação, de plano de produção e várias outras coisas. Isso evitaria um intervalo muito longo entre a estreia da segunda e da terceira temporada, que é uma coisa que tem enrolado, né? E falando nisso, quando que volta House of the Dragon, né? Quando que estreia a segunda temporada, que eu tô falando aqui há um tempão? Pois é, isso ainda não tem uma data, pelo menos até o momento que eu gravei. Mas dá pra gente dar um chute aqui. Assim, tem sido falado que a série vai estrear em 2024. O problema é em qual momento de 2024. E aí, lá em fevereiro, o Casey Bloys, que é o presidente de programação da HBO, ele deu uma dica muito boa. Além de dizer que 2024 era um ano bem ok pra gente imaginar que seria a estreia, ele falou que um bom palpite seria que essa segunda temporada não seria elegível pro Emmy de 2024. Emmy, pra quem não sabe, é aquela grande premiação da televisão. E essa dica é muito boa porque tem uma data muito específica. O Emmy tem um período de elegibilidade que vai até 31 de maio. Ou seja, se você quer concorrer no Emmy daquele ano, você precisa exibir sua série antes de 31 de maio. E antes até dava pra você começar a temporada um pouquinho antes e terminar ela depois. E aí, meio que ficava aquele negócio de dividir em duas Emmys, era uma loucura. Mas agora tem novas regras e pra uma temporada concorrer naquele ano, todos os episódios dessa temporada precisam ter sido exibidos antes de 31 de maio. Então, é bem possível que ela estreie mais ou menos no período em que ela estreou em 2022, a primeira temporada, que foi ali no segundo semestre. Então, tá um pouco longe ainda. Mas até lá, com certeza, a gente vai ter um monte de notícia. Seja sobre House of the Dragons, seja sobre essas novas séries e adaptações do universo do George R. R. Martin. Esse vídeo acabou ficando muito longo, era muita notícia, eu achei que ia ser rapidinho. No fim, eu falo muito, né? Sempre assim. Mas eu queria que vocês falassem também, me contem qual dessas notícias vocês mais gostaram, qual série vocês estão empolgados pra ver. Mandem as dúvidas de vocês, quem sabe eu faça mais conteúdo sobre esse assunto por aqui. Fazia tempo que eu não falava de God, eu tava com saudade. Lembrando que tem uma playlist com mais de 250 vídeos sobre Game of Thrones. Tem o meu podcast com a Flávia Gazi sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, chamado Rodor Cavallo. Que tá parado no momento, mas tem mais de 100 episódios analisando capítulo a capítulo as Crônicas de Gelo e Fogo. E também tem mais um monte de link na descrição dos livros e mais um monte de coisa. Conhece aí o canal se você não conhece ainda. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!